E aí galera, estamos aqui de novo no nosso simulador de voo de combate para iniciante pessoal, simulador de voo de combate para iniciante, estamos aqui preparando mais um vídeo para vocês, hoje eu vou mostrar uma configuração simples de um armamento que vocês devem usar em algum momento das suas simulações, que é foguete, vamos usar a versão MK5 Rates, essa versão aqui serve tanto para veículos armados leve como para tropas armadas, depois de selecionar você vem aqui, Profile, Profileman, dessa setinha, Asset, Viel Pro, essa configuração aqui que eu estou mostrando com o mouse, SGL, é para lançamento simples e esse aqui é para lançamento repetido, vamos colocar ele repetido bem aqui, repetido press, significa que ele vai soltar a quantidade de armamento que vocês selecionar das duas as ases, nós temos aqui o cabide armado e outro cabide armado aqui, vamos voltar lá e vamos colocar uma quantidade de 10 foguetes, acho que é o suficiente, beleza, é CCIP salvar, é isso aí, foguete pessoal, armamento simples, é bem provável que eu vou mostrar em outro vídeo outro tipo de foguete, por isso acompanhe o nosso canal aí, lembre-se bem pessoal, nossos vídeos são de 10 minutos, já se foi um, vamos descer ali rapidinho, deixa eu ver aqui, 10 milhas, deixa eu ver, esse que não vou precisar, master arma ligado, canhão também não, vamos selecionar os foguetes, beleza, desligar piloto automático e vamos descer, só tirar aquele endpoint ali para ficar mais fácil de visualizar, está vendo o retículo aqui, bem no meio aqui, a bolinha apontou em cima do alvo e atire, quando o nosso retículo chegar mais ou menos aqui no meio aqui, você pode atirar, vamos ver que distância que ele vai marcar ali, dá para ver o pontinho preto lá, que ele é o nosso salvo, para lá, para soltar, ok, vira, beleza, pegamos, simplesinho né senhores, é isso aí, foguete né, toda vez que você acerta não viu, como ele é um armamento de dispersão, geralmente a gente erra, tem que dar mais de uma passagem, beleza, vamos subir aqui, pegar uma altura, vamos pegar o outro alvo lá, mesmo que é simples, apontou e atirou, só deixa eu forçar aqui, peraí, é, a 10 tem dessas coisas, beleza, vamos pegar o segundo alvo, pegar uma altitude aqui mais ou menos, vamos pegar aquele alvo do meio lá, aquele negocinho, atirou, apontou e atirou, no alvo, no alvo, no alvo, em cima, em cima, em cima, beleza, viu que eu atirei duas vezes né, para ter certeza, olha lá, e mesmo assim errou, olha lá, falei para vocês, foguete é uma coisinha esquisita, é um dos armamentos que eu menos uso, na verdade, pode contar quantas vezes eu usei ele, se você fizer uma, depois de, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aquele alvo do meio com foguete, depois vou mostrar para vocês a diferença do foguete para o canhão, para lá, cinco minutos, deixa eu nivelar melhor aqui, para ver se eu acerto bem no meio, vai, depois dessa, se não morrer, está danado né, parece que tem um saudade lá embaixo, cuidado, cuidado para ele não atirar no círculo, ah, pegou né, mané, então vamos fazer o seguinte, já que ficou fácil para vocês verem como é que é o lançamento com foguete, vamos testar com o canhão aqui, espera aí, só mudar um negócio aqui, aqui é o seguinte, chupando e assobiano, chupando e assobiano, a expressão é chupando cano e assobiano, eu acho que é isso mesmo, espera aí, calma amigão, só mostrar a diferença aqui de armamento, olha lá ó, o canhão, ó, o canhão, que vergonha filho, espera aí, deixa eu dar uma volta, tá, tava alto demais, alta sim, a mira, minha mira, tava alta demais, é lógico que vai ter algum neguinho aí metendo a língua, espera aí pessoal, só dá uma volta, nossa senhora, calma amigão, e lá se foi sete minutos, só quero mostrar a diferença do canhão pro foguete, ou do foguete pro canhão né, o foguete eu já fiz né, já tirei, na primeira passagem pegou um alvo, na segunda eu não fui tão feliz, nós vamos mostrar aqui com o canhão pra você ver a diferença, pode tirar, só apontar primeiro né, que der me lê, nossa senhora, errei de novo filho, ah, tem um saudadinho lá embaixo correndo, pode filho, pera aí, agora eu grilhei, pera aí pessoal, pera aí, pera aí, vou usar o foguete mesmo, agora eu grilhei, tem um monte de saudadinho lá embaixo, pera aí, é, em oito minutos, pera aí, pera aí, só alinhar esse aqui, pode atirar, altitude, pula, pula, pronto, resolveu o problema, é, com nove minutos, deixa eu ver, isso, morreu até o saudadinho filho, bom pessoal, a ideia era mostrar isso né, não desse jeito, mas, uma configuração simples do nosso foguete aqui, eu vou fazer outro vídeo, com o lançamento de um foguete à noite, aquele de iluminação, eu acho que vai ser o segundo vídeo, não sei, ainda vou ver, acompanha aí o canal. e aí o